O passado é que se viveu, Tava a luna vinha que está a festa, Vem com paz forte que está a festa a festa, Tava com quatro mil anos de vez. No lago, no trecho é o mundo, Ventura é assim, E o trecho é do mesmo com paz, Porque 작은 num destaque , Vem com paz forte que está a festa, No lago, no trecho é o mundo� ... Do meu número 5. Bom dia, bom dia. O Tremoto, Orbe, Ocean Street, 24 lata, tenuta da Zepastiano, perola Giardinacci, a Margarita Sala, perola Giardinacci, a Margarita Sala, perola Giardinacci, a Soprindetta Margarita Ibo, alla Uffizza, Casificio Massaro, a Serimani, Borroncarni, Quinci Vessari Ance, l'uomo coi ferdi, Antonio Ramico, Autotrasporti della Natta, Pannino del Grazie a Don, usate il ringraziamento, aziendalino alla scala, ad agostino il nostro dottorista, Autotrasporti di San Frisco, Tecno Polish, Rio Medica, Albi Argos X7, Pagano, Studio Pagano, Piccati di Vola. Il nostro ringraziamento va a Antonio Albevito, tenuta a Pontoni di Fratelli Diana, a delle intitulazioni di Meron Alessandro, un'altra parte il nostro dottorista il nostro libro di Soprindetta il nostro corso Amém. Amorzinho, não faça ir antes. A CIDADE NO BRASIL 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 E se vai estar nesse dia Que te encontras a base a ti Mas é porque entra na rede de cabana Teres que virar agora Virar agora A pala E falo, falo, sim, te rucani, sandato E sabi, la gente, gavati, sandato O salo, o jesu, na mesa, tinta, a pala E sa stalle, viva, 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 viva E curva, curva, viva, viva, viva Minda a salazzone, chanque, viva, viva E contorna, no dia, viva, 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 viva Minda a salazzone, viva, 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 viva A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL